E hoje eu tô com Minecraft é original. Vocês estão dizendo, ah, o Minecraft é fake? E eu vou dizer a vocês, não é fake, é real. É o original. Não, não, não. Por favor, mano. Ó, só uma coisa aqui, se inscreva no canal e não se desescreve, porque tem um pessoal que se desescreve no meu canal aí. Mano, vamos criar um mundo. Vai sendo criativo. Mano, pera o amor de Deus, vamos botar o mod aqui. Meus packs. É, tem um modo série red, né? Bora. Mano, esse modo série red é muito bugado, por quê? Primeiro de tudo, o cartoon que é que buga o jogo. Se o meu jogo bugar é porque dá ruim. Por favor, não bugue na hora da gravação. O cartoon que fica aqui. É, me ane, 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 me ane. O cartoon que é que é que é? Sabe o que é? Vai cagar. Ah, beleza não é, gente. Ah, bom. Sim, voltando ao vídeo. O desafio é tentar prender o cartoon que é. Mas, como eu vou prender essa criatura? Mano, ele aqui. Cadê ele? What? Cadê o mod? Teve um problema técnico. Aleluia por mim, não dá pra fazer um negócio. Bora tentar fazer a prisão. Por enquanto, quando o cartoon quer te juntar, né? A gente depois bota o mod dele. A prisão dele vai ser tipo um, assim. Assim, 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 por baixo. Assim. Assim, assim. Fiz errado aqui. E agora, assim, 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 assim. Claro, claro. Não apareceu na gravação. Mano, eu tô pensando em trazer o FNAF pro canal. Será que eu trago o FNAF? Hum. 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 Mano, só pelo amor de Deus. Cartão quieto, não fuge. Se você fugir... Eu não vou te... Eu vou comer. Eu vou te dar um real. Isso. Boa moral. Assim, deve estar bom. Hum. Hum. Fica bom assim. Vamos pausar aqui, que teve um erro de gravação, né? Voltando. Se o modo garfoquete não for, não vou postar esse vídeo, não, viu? É. Vai que eu posto por coincidência. Mano, o vídeo vai ter que pegar a visualização. Por quê? Cartão quieto tem que aparecer aqui. Pelo amor de Deus. Não diga que o... Cartão quieto não tá aqui. Deixa, por favor, cartão quieto. Olha ele tá. Pegar ele. Corre! Corre ele! Meu Deus! Meu Deus! Oi. Meu Deus! Mano, tô com medo. Mano. Ele tá classando o meu jogo. Ele classou o meu jogo. Corre ele. Corre ele. Corre ele. Corre ele. Mano, vou acabar o vídeo por aqui. Tchau.